Jaira, há de ter a morte, Jaira Quem quis é tocar com ele, há de ter a morte, Jaira As armas do meu ouro doce, são-te para o laranja As armas do meu ouro doce, são-te para o laranja As armas do meu ouro doce, são-te para o laranja Quem quis é tocar com ele, sem quiser cuidar com o rei As armas do meu ouro doce, são-te para o laranja Quem quis é tocar com ele, há de ter a morte, Jaira As armas do meu ouro, são-te para o laranja As armas do meu ouro, são-te para o laranja Aplausos